Começa agora mais um NapaCast com o Edu Toledo. Muito obrigado, Cid. Muito obrigado. Começa agora mais um NapaCast hoje, mais que especial. Tivemos um pequeno atraso porque o convidado é muito importante. Então, até a internet, o YouTube, enfim, tudo hoje está tenso para a gente receber esse convidado de hoje. Edu, e hoje o papo será com quem? É isso, Cid. Afinal de contas, o papo hoje será com um cara fantástico, que é o Douglas Gonçalves. Idealizador, um cara que fala muito de liderança, de criatividade, um cara que fala muito para jovem lá da Jesuscope. Salve de palmas, muito bem. A galera está em peso aqui hoje. Mais palmas, mais palmas. Muito bem, muito bem, muito bem. E agora, Cid? E agora? E agora, Cid? Chegou a hora do quê? Hora do Merchan, Edu. Então, antes do nosso convidado falar, é hora do Merchan. As pessoas que apoiam esse projeto do NapaCast. E você que está assistindo aí agora e ainda não se inscreveu no canal, aproveita. Só clicar aí do ladinho, inscrever-se, ativar o sininho para ajudar esse projeto a continuar contando histórias inspiradoras, como a do Douglas, que nós vamos ouvir hoje. E os nossos apoiadores são Cervejaria Bragantina. Hoje nós estamos bebendo uma água da Cervejaria Bragantina. Mas é um grande apoiador aqui do NapaCast. Nova Casa Alves, há mais de 80 anos, no mercado municipal também nos enviaram hoje queijinho, castanhas do Pará, do caju, uma azeitoninha aqui para a gente beliscar durante o podcast. A Printelô, que nos ajuda aí com os nossos brindes, com os nossos personalizados. E os nossos também dois patrocinadores que acabam presenteando o nosso convidado sempre. Então, vou fazer aqui o primeiro presente ao nosso convidado. Douglas, Café Aromas de Bragança. Aí sim, hein? Eliana Franco, lá que você conhece muito bem também do nosso grupo. Sim, sim. Os cafés mais premiados do mundo e do Brasil. Muito bom. E uma coisa que pediram para eu te entregar, mas falaram que você não gosta muito, então talvez a esposa, os filhos. A Gisela Cugui, mandaram umas trufas, um pão de mel, um chocolate. Falou que você nunca foi lá. Pena que minha esposa está assistindo, então não vou poder já sonegar isso aqui. Não vou poder sonegar jamais. Jamais. Aí, Val. Daqui a pouco. Daqui a pouco. Chocolate Nicolati, mandou aí uma trufinha, um pão de mel para você. Uma barra de chocolate caramelo maravilhosa. A Gisela falou, manda para o Douglas que eu gosto muito dele. Obrigado, Gisela. E também temos mais alguns presentinhos agora do NapaCast, que a Printelô ajudou. Está aqui. Um presentinho. Hoje você vai ganhar bastante presente. Muito bem, muito bem. Olha isso. Aí, mais coisinha térmica aí, Printelô. Olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí. Deixa eu arrumar espaço aqui. Agora temos uma mesa nova. Estamos inaugurando uma mesa nova hoje. Que honra, que honra. Fernando, Fernando. Estamos numa mesa nova. E eu sei que você usa de outros modelos, mas eu não posso deixar de dar o boné do NapaCast para você. Que legal, cara. Eu falo muito do boné hoje. Quero muito falar de gorro e de boné hoje com você. É lógico. Gorro e boné? É lógico. O papo hoje promete. Muito bom, muito bom. Obrigado. Obrigado você, Douglas. Uma honra, cara. Uma honra, é verdade. Obrigado mesmo. Eu estou muito feliz por... Não só por você ter aceitado estar aqui comigo, mas principalmente, Douglas, eu escrevi hoje num grupo que a gente faz parte, sobre o quão difícil é as pessoas acreditarem em nossos projetos, principalmente quando está começando. Isso para qualquer empresário, empreendedor, para qualquer loja, para qualquer segmento, enfim. E o podcast é um empreendimento, né, cara? E aí tem um cara do seu peso aqui comigo hoje falando, com o carinho que você teve hoje, ontem nas suas redes sociais, no seu perfil pessoal, hoje no próprio perfil da JesusCopy, colocando em risco até porque, enfim, é um projeto tão pequeno ainda e você se dispor tão bem. Quando eu te convidei, você falou, Edu, topo, vamos marcar o dia já. Ah, você marcou o dia, num primeiro momento eu falei, cara, será que o Douglas marcou um dia? Quando chega perto eu ia falar, ai, não posso, vou deixar para depois. Imagina, imagina. E você foi demais. Então, cara, gratidão. É o que eu posso te falar. Obrigado de você estar aqui. Para mim é uma honra muito grande estar aqui. Obrigado pelo convite. E como a gente conversou, né, antes lá no meu escritório lá, um dia alguém, né, assistiu o meu primeiro vídeo, um dia alguém colocou eu para pregar pela primeira vez na igreja, alguém teve que arriscar um dia, né? E, cara, é uma honra poder fazer isso com mais pessoas. Que bom. Tenho certeza que tem coisas grandes vindo por aí. Fico muito feliz. Gratidão mesmo. Eu sei que tem uma galera que está assistindo a gente, que está ouvindo hoje, que é seu público, né? Então, e você prometeu que ia contar algo talvez inédito ou contar algumas coisas que eles não conhecem ainda, porque é um papo de liderança, de empreendedorismo, mas de história acima de tudo. E eu estou muito curioso para conhecer a sua história. Legal. Mas primeiro, Douglas, estou liberado para perguntar tudo? Tá, liberado. Como eu faço para ter uma barba assim, cara? Olha, vamos lá então. Para começar, não cortar. Cara, eu deixo fazem uns 4, 5 anos. 5 anos, mais ou menos, que eu deixo por aí. Mas, quinzenalmente, eu faço, né? Porque a linha entre o mendigo e o estiloso é fina. É pequena. É muito rápido. É 2 dias, eu passo para o outro lado. Seu termômetro é aval. Exato, exato. Não está muito legal. Mas você vai do outro, você vai passar um creminho, deixar ela macia, olhinho. Um olhinho, às vezes. Um olhinho, às vezes. Muito bem, muito bem, muito bem. Douglas, eu estou colocando essa pergunta de brincadeira para iniciar, porque quando a gente divulga, né? Ah, eu vou conversar com o pastor Douglas Gonçalves. Logicamente, eu já imagino vindo um pastor de terno e gravata. Sim. No estilo totalmente conservador, dentro de um conservadorismo, dentro da figura religiosa, enfim, todo conservador. E a gente se depara com um Douglas, todo jovial. Com um tie-dye. Tie-dye. Que eu ganhei de aniversário aqui da minha irmã. Olha só, olha só. Todo descolado, tênis colorido, né? E eu tenho acompanhado você desde quando eu te conheci agora pelo business, eu tenho acompanhado mais você de perto, até como para entender um pouquinho o seu processo. E aí eu vejo você pregando de gorro de lã, fazendo vídeo com seus bonés, usando moletom da Vans, enfim, todo descolado, me desculpe se eu posso usar esse termo, mas todo descolado, todo natural. E quando a gente ouve a palavra pastor, já vem o conservadorismo. Como que o Douglas começa essa história? Então eu queria que você contasse para a gente um pouquinho como que começou tudo isso e como você chegou onde você está hoje, até para entender um pouquinho disso. Muito bom. Cara, eu sempre tive uma clareza de que eu precisava... ser autêntico, entendeu? Eu sou... Nesse momento, eu falo realmente muito mais para jovens, apesar de falar com todas as idades já, mas realmente se você olhar as estatísticas nas nossas redes sociais, o 25 a 35 é o maior público e o 18 a 24 é o segundo maior. Então o Betinho Lossardo é um ponto fora da curva, porque ele não é jovem. Sacanático, Betinho. E assim, uma coisa que eu comecei a perceber é que essa geração tem uma diferença para a anterior, né? Qual é a diferença? É que, por exemplo, a anterior era muito ligada à televisão e a televisão é o lugar dos atores. Então você ia ter o cara completamente alinhado, você só vê ele com a melhor roupa, entendeu? Com todos os procedimentos, com maquiagem de duas horas que ele fez antes de entrar em cena. Mas essa geração, ela é a geração dos stories. O que a gente quer não é ver o perfeito, a gente quer ver o real, o de verdade. E eu comecei a entender, cara, eu preciso ser de verdade. Então a pergunta é, que roupa eu uso na minha vida? É a roupa que eu tenho que pregar com ela. Porque eu preciso subir em cima daquela plataforma, né? Que a gente chama de púlpito, sendo o Douglas. Não sendo uma persona que não existe. Não, não sendo um personagem, né? E eu estava lendo um livro do Simon Sinek. Você conhece Simon Sinek, né? Sim, adoro ele. E ele, no último capítulo, ele fez um bônus, né? É um líder muito legal chamado Leaders Eat Last. Líderes Comem por Último. E o último capítulo é um bônus sobre essa nova geração. E ele coloca uma coisa que eu nunca me esqueci. Ele diz assim, essa geração tem uma capacidade, quase que um sexto sentido, de farejar hipocrisia. Entendeu? Então eles querem ver alguém que o discurso e a vida dele está alinhado com o todo. Entendeu? Então eu falar uma coisa e viver outra, não vai funcionar. Entendeu? O grande lance hoje é a autenticidade. E eu me visto assim. Então, quando eu vou subir em cima do púlpito, eu preciso estar assim. E esse é um dos porquês, né? De a gente... Porque eu achei demais isso. Cara, uma coisa assim também, que a gente tem trabalhado muito com a galera da igreja e com a galera que a gente alcança pela internet, é que a gente cometeu um erro como igreja. Um erro teológico, né? De fazer uma divisão de sagrado e o que a gente chamava de secular. Então, por exemplo, eu vou para a igreja no domingo. Então, quando eu entro no prédio da igreja... Cara, isso aqui é um lugar sagrado, que eu não posso falar tal coisa. Quando eu saio do prédio da igreja, eu posso? E a gente começou a falar, peraí, essa dicotomia, essa vida dupla. Entendeu? E a gente começou a perceber nas escrituras, na Bíblia, que não existe isso. A proposta da Bíblia é uma vida toda sagrada. A vida é sagrada. Olha o que Paulo vai falar. Quer comais, quer bebais. Faça tudo para a glória de Deus. Ele está falando, comer e beber é sagrado. Entendeu? Dormir é sagrado. Então, não é só entrar dentro de quatro paredes ali. Todo lugar. Todo lugar. Todo lugar. Então, assim, não tinha mais por que eu ter a roupa de ir na igreja. Entendeu? Então, isso é uma quebra que a gente começou a fazer. Por exemplo, nosso trabalho é sagrado. Entendeu? Se você pega... Você me deu uns chocolates aqui, né? E os chocolates mais conhecidos do mundo são os chocolates suíços. E por que o chocolate suíço, o relógio suíço são os melhores do mundo? Porque, na época da reforma protestante, eles entenderam uma coisa na Suíça. Que trabalho era adoração a Deus. Então, olha o conceito que eles começaram a estabelecer para as indústrias dos laticínios, né? E a indústria do relógio. Quando você estiver fazendo um relógio, faça como se você estivesse fazendo para o braço de Deus. Quando você estiver fazendo um chocolate, faça como se Deus fosse comer. Por quê? Porque alguém que é a imagem de Deus vai comer. Porque alguém que é a imagem de Deus vai usar esse relógio. E, de repente, eles começaram a colocar excelência no que eles estavam fazendo. Porque não era somente um trabalho, era adoração. Então, você vê que isso traria uma reforma social para nós, né? Se a gente começasse a trabalhar como se fosse para Deus, né? Total. Mas aí, Douglas, eu vou para frente e volto para trás a história, tá? Vamos lá. E aí, como você lida com esse primeiro... Eu não sei se pode dizer um choque ou de uma virada de chave. Frente à tradição familiar. Então, vamos começar do... Eu não sei quando o início do seu pai... Lógico, eu quero que o seu pai um dia aqui também. Fico convite para o pastor Josué. Fico convite para o pastor Josué. Mas, talvez, numa linguagem minha de fora, talvez um pouco mais conservador. E aí, vem o Douglas com uma virada. Então, aí, como é que foi essa trajetória do Douglas? De filho, lá criança, educação, educação religiosa, com os pais, enfim, tal. E a mudança, né? Eu acho que é interessante a gente entender isso também. Porque, para quem está ouvindo também, muitas vezes é no sentido de... Opa, espera aí. Eu desenvolvo uma atividade e meus pais... Como... Eu não digo enfrentar os meus pais. Mas, talvez, de mostrar a minha forma de conduzir. Seja numa faculdade... Não é porque meu pai é médico que eu tenho que ser médico. Eu não gosto, mas... Opa, espera aí. Não é porque meu pai segue essa linha da medicina ou do direito. O que for que eu tenho que seguir é a mesma. Como que você lidou com essa sua formação? E, talvez, essa virada de chave... Opa, espera aí. Foi um choque em algum momento? Opa, espera aí. Não é legal? Como é que foi? Isso é uma curiosidade. Uma pergunta muito boa. Meu pai, ele é pastor. Meu avô era pastor. Aqui em Bragança Paulista. Isso é da Assembleia de Deus. Seu avô? Meu avô era tradicional. Infelizmente, não conhecia. Ele morreu com 50 anos em um acidente de carro. E meu pai é um pastor. E também dessa origem da Assembleia de Deus. Quem não conhece, é uma igreja pentecostal. Então, realmente, tem o costume do terno e tal. Só que o meu pai... Quando ele começou o trabalho ministerial dele, ele tinha um tema. Ele tem um tema. Meu pai ministra para casais e família. Então, ele sempre lidou com essa questão. Por ele ministrar, pregar sobre esse tema, casais e família, ele era convidado em todas as igrejas. Porque esse tema é meio universal. Você pega alguns temas teológicos, cada igreja tem sua visão. Ele não era partidário. Não era. Porque problema de casamento, o pentecostal, o batista, o católico, todo mundo tem. Todo mundo tem. Então, ele era chamado em vários contextos. Então, eu cresci sentando em várias mesas. Entendi. Então, eu estava... Um final de semana ia com ele numa igreja pentecostal e sentava na mesa com o pessoal para jantar e aquela visão. Mas aí, na outra semana, uma igreja mais batista, que tem uma outra visão, um outro estilo, e a gente sentava na mesa. Aí, depois, uma independente, que o cara plantou a igreja ali, não é ligada à Assembleia, é batista, presbiteriana e tal. Então, isso fez a mente dele expandir muito e, por consequência, a minha também. Então, ele não teve nenhuma dificuldade comigo por causa disso, porque ele já tinha visto. E o meu pai, cara, eu honro muito ele, porque é um dos caras mais mente aberta. Ele rompeu vários paradigmas também. Cara, muito. Porque, por exemplo, vou falar uma coisa. Talvez uns sete anos atrás, eu lembro de sentar na mesa do escritório do meu pai e falar assim, pai, ele tinha programa de televisão há anos na rede de TV. Pai, a TV vai morrer. Ou você começa um trabalho no YouTube agora, ou não vai dar mais tempo. Isso há cinco ou sete anos atrás. Cara, ele me ouviu. Entendeu? Ele me ouviu. E ele não era da internet. Não, assim, ele já fazia alguma coisinha, mas não era um investimento. Era a TV o investimento. Ele ali começou uma transição. Hoje, meu pai não está mais na TV e tem 1 milhão e 200 mil inscritos no canal. E 1 milhão e 200 mil inscritos no canal do meu pai representa uns três do meu. Porque tem menos pessoas da idade que ele alcança com conta no YouTube. Total. Entendeu? Porque ele alcança 40, 50 anos e tal. É outro público. É outro público. 1 milhão e 200 mil. Por quê? Porque é alguém que está aberto para observar o que está acontecendo e mudar. Ele rompeu alguns paradigmas estéticos. Sim, até disso. Eu vejo de boina, né? Ele é muito difícil usar um terno. É, ele de boina. Quando ele vai em um ambiente que precisa, ele honra e usa. Perfeito. Mas, assim, ele por ele é polo, é tal. O estilo dele, assim, isso é muito legal. É de boné. Ele gosta de boné também. E você ficou durante um tempo com ele? Sim. Aí eu trabalhei com ele um tempo. Minha jornada foi o seguinte. Eu fui para os Estados Unidos fazer um ano de intercâmbio para aprender inglês e tal. Voltei, comecei a dar aula de inglês. Um ano e meio, dei aula. E aí ele me chamou para trabalhar com ele nessa parte de design, de criação. Marketing, enfim. É. E aí eu fazia a capa dos DVDs, editava de vez em quando. E cuidava dessa parte de criação, do site. Isso é adolescente, final da adolescência. Isso, da editora dele, né? E trabalhei alguns anos com ele. E até que chegou um momento que nasce o Dizascope. Né? E a gente pode até voltar para falar como nasceu. Mas, assim, chegou um momento que a demanda do Dizascope cresceu muito. E eu comecei a receber convites para ir em algumas igrejas, algumas comunidades, em outras cidades para ministrar. Então, às vezes, eu ia na sexta, sábado ministrava e tal. Voltava no domingo, segundo eu estava aí da manhã lá trabalhando de segunda a sexta. E meu filho, minha filha tinha nascido e tal. Todo esse contexto, um dia eu cheguei para ele e falei Pai, cara, estou fazendo mal feito o escritório. Estou fazendo mal feito as pregações. Estou fazendo mal feito a minha família. Entendeu? Eu estou com muitos pratos, né? E, cara, eu não esqueço o que ele falou para mim. Ele fez o seguinte, porque eu era gerente do negócio agora. Isso com quantos anos? É... Quantos anos atrás? 25, 26 anos. Você tem quantos anos? 33. 33. 27, vai. 27 anos. E aí, eu falei, eu era gerente, eu era o braço direito dele. Ele podia viajar à vontade porque eu estava olhando tudo. E aí, eu pensei, cara, ele vai falar, então, abandona isso aqui, fica aqui e tal. Ele falou assim, o que te dá prazer de fazer? Aí, eu falei, cara, eu nasci para pregar. Quando eu estou pregando, é isso. Ele falou, então, treina alguém ficar no seu lugar aqui e vai, cara. Entendeu? E aí, foi quando eu comecei a transição, treinamos uma pessoa. Que legal, cara. Então, ele foi sempre muito aberto, assim, de... Cara, seja você o que Deus chamou você para sempre. E vai. E aí, como nasce a Jesus Cop? O Jesus Cop? Então, eu era líder de jovens aqui na Igreja Família Debaixo da Graça. Que é a do seu pai. Isso. Que meu pai lidera, tem 16, 17 anos. Só para entender, a igreja do seu pai não é... Eu não sei como é que se fala na igreja, que não é franquia. Não sei qual é o nome que se dá. Uma denominação. Denominação. Ali é dele. Isso. Ele criou. Como a Jesus Cop é uma criação de... O que é uma denominação? É uma igreja-sede que tem um monte de outras igrejas que prestam todo mundo contas a essa... Sede. Essa sede, né? A gente chama de denominação quando é algo que tomou o Brasil, né? Quando é algo grande. Eles plantaram essa igreja aqui, em Bragança, tá? Tem mais uma aqui, no Parque dos Estados. E devem ter mais ou menos 10 espalhadas pelo Brasil. Que é pessoas que sempre estiveram nesse Ministério de Casais e Família e que se juntaram a ele. Então, tem na Baixada Santista, tem em Atibaia, tem em Belém do Pará. Então, tem em alguns lugares, assim, né? Então, eu era líder de jovens aqui em Bragança. Eu liderava os jovens. E aí, eu e a Val estávamos orando, né? E pedindo, assim, Deus, nos dá uma forma de explicar para o jovem o que significa ser cristão. O que significa ser um discípulo de Jesus, sabe? Porque a gente lidava com muitos jovens que nasceram nesse ambiente. E quando você nasceu nesse ambiente de igreja, é como alguém que nasceu no catolicismo. Você vai indo. Você é condicionado. É, você vai indo. É automático, né? É automático. Mas quando você faz uma pergunta o que é ser um discípulo de Jesus, às vezes você não sabe a resposta. Por exemplo, o que é o evangelho? O cara fala assim para você, eu sou evangélico. O que é o evangelho? Deixa eu ver aqui, peraí. Porque você está tão dentro que você esquece de fazer essas perguntas básicas. E aí eu e ela assim, como é que a gente poderia explicar de forma lúdica para eles? E aí, cara, eu estava num culto, estava alguém pregando lá, eu não estava prestando atenção na pregação nesse dia, me perdoe. Eu estava com um papel fazendo um brainstorming. Entendeu? E eu tenho esse papel até hoje, guardado em casa. E aí me veio assim, cara, copiar Jesus, ser parecido com Jesus, entendeu? Seguir Jesus e tal. E aí me veio esse nome, Jesus Copy, né? Porque é de copiar Jesus, né? Jesus Copy. Aí eu anotei assim, e aí eu lembro que eu peguei no cantinho do celular assim, e entrei no... Não sei se foi na Local Web, algum desses que dava para ver o domínio, né? Coloquei Jesus Copy. Cara, estava livre o .com.br, o .com. Ou seja, ninguém tinha feito no mundo. Você falou lindo. E, cara, era um termo em inglês. Você falou lindo. Aí cheguei em casa, registrei o .com.br, o Twitter livre, depois quando abriu o Instagram estava livre, o YouTube estava livre, aí eu fui registrando tudo devagarzinho e tal, né? E deixei lá. E aí começamos esse trabalho com os jovens, entendeu? De servi-los com essa mensagem. Que legal. Então, todas as suas plataformas existiram antes de existir praticamente o projeto em si com o nome. Eu só registrei, deixei ali. Aí eu lembro que passou um, dois meses, fiz um loginho, que é o que a gente usa até hoje, fiz o logo e tal, né? Você mesmo desenhou ou não? Isso, eu fiz. Aí coloquei lá no Twitter e comecei a pôr umas frases e tal, mas de início era para servir a galera aqui da igreja, entendeu? Mas de repente a gente começou a perceber, cara, não é só para a igreja local aqui de Bragança, é uma coisa que daria para a gente servir o Brasil ou aonde alguém falar português dá para a gente servir. A gente começou a gravar uns vídeos, colocar ali no YouTube, até o Vagnão fez o meu primeiro vídeo, o Fernando e o Vitor conhecem o Vagnão, fez o meu primeiro vídeo, colocamos lá, aí deu uma repercussãozinha e tal, começamos a fazer, aí de uns seis, sete anos para cá que eu comecei a ser fiel um vídeo por semana. Hoje a gente faz cinco por semana. É, hoje a sua capacidade produtiva é absurda, né? É, porque aí agora tem uma equipe, né? Mas o lance, como tudo começou, foi uma vontade de resolver um problema, uma vontade de servir um grupo. Então a galera está nos ouvindo aqui, assistindo e fala, cara, eu queria empreender, eu queria fazer alguma coisa. Pelo amor de Deus, não começa perguntando o que dá dinheiro. Não faz isso, cara. Começa fazendo a seguinte pergunta, qual o problema que tem no mundo que eu poderia, de alguma forma, contribuir com alguma coisa para resolver? Entendeu? E porque o recurso financeiro vem para quem resolve os maiores problemas. Hoje eu ouvi um vídeo que você postou, não sei se foi hoje ou ontem, de quatro dicas para alavancar a criatividade. E problema, né? É, é a matéria-prima, né? É a matéria-prima. A gente só busca solução, só busca ser criativo nesses momentos, né? E aí, Douglas, essa criação, o boom da Jesus Cop, que momento foi a virada, você falou, caramba, criei algo que eu imaginei que era só para um grupo de jovens, virou a chave. Que momento você sentiu isso? Não teve. Não teve. Porque a gente não viralizou nada, nunca. Até hoje. Eu tenho um vídeo, por exemplo, que tem mais de um milhão de visualizações, mas é um vídeo que tem seis, sete anos. Entendeu? Então foi... Então, assim, não teve uma virada, assim. Uma coisa muito importante que a gente fez foi a conferência do Jesus Cop, que é um evento físico. Foi um momento muito importante porque foi receber fisicamente a galera. A primeira que a gente fez foi em Bragança, deu 300 pessoas. Segundo ano fizemos, deu 750, que era a capacidade máxima e tal. Aí terceiro ano deu 4 mil, que a gente fez em São Paulo. Caramba! Aí o outro ano deu 4 mil, mas acabou 90 dias antes as inscrições. E aí no outro ano a gente fez na Expo Center Norte, deu 7 mil jovens. Então, assim, isso foi um ponto de virada no sentido de, cara, o cara saiu de Manaus, pegou um voo e veio. Veio. Tipo assim, o cara está acreditando no que a gente está fazendo. Que legal! Então foi um ponto de virada nesse sentido, né? Mas não um boom. Foi muito gradual. Crescendo mês a mês e até hoje é assim. Mas quando você fala que você começou circulando também junto com os jovens e tal, até você ter o seu prédio, isso durou quanto tempo? Legal. Eu sair ali do meu pai e começar a, vamos dizer assim, tempo integral, colocar todo o meu esforço só nisso, fazem 5 anos. E aí, nesse processo que a gente diz que é o movimento online, trabalhando no online, YouTube e tudo, né? O nosso, o termo para o que a gente faz, né? Seria um marketing de conteúdo. Nosso trabalho todo é produzir conteúdo. E aí, em paralelo, você tem produtos, você tem coisas que dão suporte a isso. Mas o lance todo é o conteúdo. Chegou um momento, há três anos atrás, que eu parei e falei, cara, eu, na nossa linguagem, eu senti Deus falando comigo assim de, se eu morresse hoje, continuava esse projeto? E a resposta era não. Estava tudo na sua mão. Estava tudo na minha mão. E eu me senti desafiado de passar o DNA. Entendeu? Seria, se eu falasse um pouquinho mais friamente, seria o momento de profissionalizar? Não era profissionalizar, era compartilhar realmente o DNA. qual que é a visão disso aqui que você estava fazendo? Quem poderia fazer no seu lugar se precisasse? Legal. E aí, eu comecei a reunir uma galera em casa. Entendeu? Quinzenalmente, e eu passava, cara, qual é a mentalidade por trás que eu estou fazendo? É isso, é isso. Ativando esses caras mesmo, sabe? E aí foi onde nasceu a família Dizascope. Uma igreja local, então. Esse grupo que hoje se reúne aqui, entendeu? Todo o intuito era passar o DNA do Dizascope para mais pessoas poderem dar continuidade nisso. Então hoje, só para eu entender um pouquinho a questão do nome, a família Dizascope é o prédio. A família Dizascope é a igreja local. Dizascope é o movimento online, que aí a galera toda do Brasil faz parte. A família é ali. Família porque a igreja é uma família. E o que chama tanto jovem para ir lá, Douglas? Porque eu vejo um monte de gente falando, você já fez o convite para eu ir conhecer e eu quero conhecer. Mas o que chama o jovem? Qual foi a sua sacada para falar, peraí, o que eu vou falar que o jovem vai querer me ouvir? Porque eu acredito, muitos dizem e acredito que seja real, senão você não estaria fazendo isso também, o quanto a questão religião nos últimos anos, o quanto a juventude teve uma dificuldade em perpetuar algumas questões religiosas frente à família. Talvez é frente, não sei se eu posso estar fazendo um julgamento errado, mas talvez em função de sempre foi conservador, eu não compartilho disso ou essa pessoa fala desse jeito, não gosto de ouvir, pode ou não pode, enfim. E aí você vem com uma roupagem diferente totalmente. Como que o jovem hoje absorve e o que é hoje fisicamente a igreja que o jovem vai e um pouquinho do que acontece, que a gente passa e fala, nossa, tem um monte de carro, o Betinho está lá de coletinho organizando a tal. Organizando a gente. Obrigado, Betinho. Betinho é fera. o que acontece, qual foi a sua estratégia para trazer o jovem sem perder a essência do Douglas, sem perder a sua verdade, sem perder a questão da sua família, da questão do seu pai, enfim, o que o Douglas fez de diferente? Cara, lógico que eu teria que falar de forma, vamos dizer assim, mais mística, que tem algo que Deus está fazendo, mas falando de forma lógica e racional do que a gente está fazendo, com certeza é a forma de se comunicar. Primeira coisa é a forma de se comunicar. Desde o início, o propósito era uma igreja em que o púlpito se comunica com os universitários. Por quê? Porque eu sabia que se eu conseguisse falar com eles, eu ia falar com todo mundo. a gente tem algo na igreja e isso acontece na católica, isso acontece na evangélica, em todas, que no caso da evangélica, como a gente chama de crente, a gente chama do crenteis, que são palavras que só a gente usa. Então, por exemplo, a gente tem que costumar o outro de abençoado, ou abençoado, entendeu? Vaso, porque tem um texto na Bíblia que diz que nós somos vasos na mão do Senhor, então a gente chama às vezes o outro de vaso, ou vaso. Então, você vai lá na igreja e eu falo, ô vaso, você não sabe do que eu estou falando, entendeu? E o jovem, por sua vez, talvez dentro das tribos que ele circula, ele não vai ter esse vocabulário para continuar. Aí eu falo assim, tá amarrado, você não sabe do que eu estou falando, porque isso é um dialeto nosso. Então, a primeira coisa que a gente fez foi quebrar o crenteis, ou seja, no púlpito se fala português. E uma coisa que a gente faz é respeitar o não cristão ou o cara que não faz parte da nossa comunidade que está nos visitando. Então, por exemplo, você vai lá e aí, hoje, infelizmente, estou podendo, a gente pode colocar umas 130 pessoas apenas, né? Mas o prédio caberia umas 500 e poucas, tal, mas vamos chamar, antes da pandemia, tem 500 e poucas pessoas lá e tem 20 pessoas, chutando alto, 20 pessoas que não são cristãos. eu faço a pregação pensando nos 20 e não nos 480. Por quê? Porque eu descobri que se os 20 me entender, os 480 vão me entender o dobro. Perfeito. e os 480 cristãos vão falar assim, dá para trazer meu amigo. Que ele vai entender o que eles estão falando aqui. Então, assim, uma das coisas mais deliciosas de feedback que eu ouço é, quando você fala, eu entendo. Eu fui no culto, eu fui na missa durante anos e eu nunca tinha entendido nada do que ele estava falando, mas eu ia para bater cartão, para cumprir o protocolo, para agradar a minha família. Agora eu entendi. Porque fé não é o que muita gente pensa, que é, é, ah, crê em Jesus, senão você vai para o inferno. Entendeu? Mas o que significa isso? Não, não interessa. É crer. Você crê? Não. Isso não é fé. Isso se chama fideísmo. Isso é um perigo. O que é fé? Pensei, ponderei e considero isso a verdade. Isso é fé. Entendeu? Jesus nunca mandou se deixar seu cérebro em casa. Entendeu? Então a gente começou a querer comunicar um evangelho inteligente. O evangelho é genial. Você pode não crer, você pode dizer eu tenho uma outra crença, mas quando você olha a estrutura do evangelho, o que está sendo, o que Jesus nos ensinou, é genial. E é por isso. Está há dois mil anos aí. Mas aí você faz uma tradução dessa linguagem? Contextualizar. Contextualizar. Mas quando você pega, por exemplo, eu vi que você postou até no Dia dos Namorados, a Bíblia comentada, enfim, você muda o tipo da escrita também para que a pessoa possa ler? Isso é permitido? Nós hoje já temos. Eu não mudo. Mas nós já temos muitas traduções da Bíblia. Então, por exemplo, provavelmente, a galera que não é cristão hoje que está acompanhando, ela pode ter em casa uma Bíblia, mas que ela já até tentou ler e teve muita dificuldade. Porque essa Bíblia foi provavelmente traduzida há 100 anos atrás. Então, tem várias palavras ali que caíram no desuso. Então, você não consegue. Então, nós temos hoje muitas traduções modernas. Então, por exemplo, a Bíblia usava muito tu. Colocamos você. Entendeu? Usava muito vós. Entendeu? Eu quero vocês. Então, essas coisas foram mudadas. Entendeu? E aí, ficou muito mais claro para você entender. Tem até a Bíblia na linguagem de hoje. Chama NTLH. Nova tradução na linguagem de hoje. Que usa ali um idiota. Tem um texto que Deus fala assim, você acha que eu sou bobo? Entendeu? E que lógico que lá no original é tu achas que e tal e uma palavra diferente, né? E isso você já considera que é uma nova forma de um novo momento, mas que os mais velhos também compartilham? Então, quando você sobe no púlpito hoje da família de Jesus Copa, porque eu acho que, logicamente, você tem a questão do online, seu termômetro, ele é views. Caramba, né? Postei um vídeo hoje e tive 100 mil views. Que legal. Ok. 500 mil joinhas. Putz, que legal. Mas eu acho que o físico ainda é o melhor termômetro. Sim, sem dúvida. Então, quando você sobe num púlpito hoje com a sua igreja, com os 500 lugares ocupados, hoje você vê jovem, mas você vê também o vô ou avó ali, mas aplaudindo ou ainda... Opa, peraí. Eu prefiro o molde antigo. Como você enxerga isso? Não tem o prefiro o molde antigo, porque quem está ali, está ali, né? Então, ele já viu, concordou e quis se tornar um membro, né? Então, já está uma galera... Mas a gente tem bastante agora. Se você for lá, a gente teve que, por exemplo, proibir os idosos de irem por um tempo, né? O maior dó. Agora, já, vários eles já estão vacinados e tal, mas a gente tem bastante hoje. Eu vejo a Renata que veio aqui. O culto da manhã, eu tenho muita família. Eu vi algumas fotos de pessoas mais velhas. A Renata que veio da BNB, não é mais BNB, Natália Bilt. Olha aí. Já falei a marca errada já. Eu vi que a Renata postou e tal, eu falei, nossa, quando o Betinho comentou, e na minha cabeça, eu estou falando como leigo, e eu vou te jogar a pergunta de leigo, tá, Douglas? Na minha cabeça, era um monte de adolescente, só com música. Então, na minha cabeça, quando alguém perguntou, vinha algum, sei lá, algum amigo de fora, nossa, Edu, passei ali pelo lago, tinha uma igreja lotada. O que é? Eu falei, cara, pelo que eu sei, é uma igreja local, e que é só música, e tem uma molecada lá dentro. Não, mas era a visão que tinha, porque, sim, algumas pessoas falaram assim, putz, é muito legal, porque tem muita música, tem isso aqui, e é diferente, e quando eu vejo alguns, a fórmula de você se comunicar no Instagram, as artes visuais, a questão do grafite, como ferramenta, eu falei, caramba, o Douglas está usando grafite? É, o estúdio é de grafite. Caramba, ele está usando grafite para comunicar algo tão sério. Exato. pode. Hoje eu fiquei preocupado, até eu brinquei com o Luiz, falei, Luiz, você é que eu ponho uma camisa para receber o Douglas e tal? Aí o Luiz falou, Duto, aparece, né? O Douglas é todo descolorado. A Luiz é minha sobrinha, tá? É Luíza? Luíza. Minha filha é Luíza. Com S ou com Z? Com S. São as melhores. O problema dela é escrever Luíza com Z. Então, Douglas, dentro dessa juventude hoje, quando ela se depara com você, quando você enxerga o seu do púlpito, enfim, tal, que sensação que você tem hoje quando você olha para a Val, né? Val, sua esposa, né? Sim, sim. E eu falei que eu quero a Val também aqui, tá? Você já falou para ela? Falei para ela. Falei para ela. Ah, não sei, não sei. Tem que vir. A Valéria tem que vir aqui porque eu quero conversar com as mulheres sobre isso também. Quando você observa esse público, essa mudança, essa transformação, você olha lá para trás, né? Dentro de todas as igrejas que você circulou com o seu pai, que vocês passaram, enfim, tal, qual a grande mudança além da tradução ou além de falar o português ou além de falar o que a pessoa pode entender? Qual que você acha que é uma outra forma aí da pessoa entender? A gente começou a colocar a essência na frente de aparência, tá? Então, o porquê começou a ser uma pergunta mais importante para nós do que o quê. Saimo Sinek. Exato. O Saimo fala disso, né? Mas assim, por exemplo, a igreja sempre se preocupou muito, por exemplo, com o que você está vestindo, cara? Como é que você vai na igreja assim? Entendeu? A gente está fazendo a pergunta por que você está vestindo isso? Então, para a mulher que poderia ir de uma forma provocativa na igreja, a pergunta do passado era o que você está vestindo? Vai para casa, põe outra roupa e volta. Diz respeito. A pergunta hoje é por que você está vestindo assim? Por que você precisa mostrar tanto o seu corpo? E aí a gente quer ir nessa resposta. A gente quer ir na essência, entendeu? Então a gente começou a se preocupar muito com isso em primeiro a gente ter falado o coração primeiro. A Bíblia fala que é do coração que saem as saídas de vida e de morte. Entendeu? Então a gente ficou muito preocupado com o exterior por muito tempo ignorando o interior. E aí eu confesso para a galera que muitas das coisas que eles pensam sobre a igreja estão até certas da forma que a gente se comportou. Por exemplo, alguém pode falar assim quando você pensa num crente, num evangélico, em igreja, o que você pensa? Muitos pensam hipocrisia, entendeu? E tal. Por quê? Porque por muito tempo a gente ficou preocupado com o exterior, aí o cara se vestia todo certinho, não sei o quê, e era o pior funcionário. Não, e era o pior funcionário do cara. Douglas, eu tinha uma tia, a gente ia visitá-la, eu não me recordo qual religião que ela era, mas eu sei que não podia ter televisão na sala. Então não podia ter televisão, eu era criança, eu queria assistir desenho, não podia ter. Mas no quarto podia. Você está entendendo? E aí eu falei, hoje eu vejo isso, você falando isso, eu falo, nossa, a minha tia era assim, eu entrava na sala dela e não tinha televisão, tudo sentado no normal. E era dentro do guarda-roupa? É, para assistir novela. Dentro do guarda-roupa? Dentro do guarda-roupa. Abria a sítima televisão lá dentro. É isso aí, é onde colocava os perfumes, era bem isso mesmo. Você entende que hoje o jovem olhando isso, exato, o jovem olhando isso e falando, não tem lógica. Não tem lógica. Entendeu? Uma coisa é o que eu, é o famoso discurso, o que eu faço, uma coisa é o que eu falo, outra coisa é o que eu faço, enfim, caramba, não pode. Mas daí, dá só um minutinho, vou me ausentar por uma hora, vou assistir a novela no quarto, agora eu fecho e volto. Opa, peraí. E uma coisa, por exemplo, essa questão que eu falei, o cara veste certinho e é o pior funcionário. O cara chega atrasado, enrola no banheiro, processa o patrão na hora que vai embora, não sei o quê. Lá no Dizas Copa, uma das coisas que eu mais converso com a galera é, cara, você tem que ser o melhor funcionário, você tem que trabalhar como para o senhor. E aí, eu não estou procurando se está de camisa, de camiseta, de veio de shorts, de veio de chinelo. Entrega o melhor. Essência. Cara, eu fiquei muito feliz um tempo atrás que um empresário falou para mim, cara, um amigo meu falou assim, pô, pode contratar alguém lá no Dizas Copa que vai ser funcionário top. Eu falei, cara, é isso. É isso que eu estou, é isso que a gente está almejando, assim, sabe? O nosso sonho, cara, é pessoas que se parecem com Cristo. É a cópia. Edu, o nosso sonho é pessoas que chocam, porque Jesus era chocante. Entendeu? Você imagina dois mil anos atrás Jesus indo almoçar na casa de uma prostituta. Se hoje, por exemplo, eu como um pastor, e para muitos, seria um escândalo, você imagina dois mil anos atrás um rabino entrando na casa de uma prostituta e almoçando com ela. Ele era chocante. Ele falava, se alguém bater do lado da sua face, dá o outro. Meu pai me ensinou para não levar desaforo para casa, chegar em casa apanhando, apanha de novo. Ele fala, se alguém quiser levar sua capa, dá a túnica também. Como assim? Se obrigarem você a andar uma milha, porque um soldado romano podia chegar para um judeu e se o soldado romano estivesse carregando um peso, pela lei, ele podia pedir para o judeu carregar uma milha para ele. E o judeu era obrigado a carregar uma milha para ele. Jesus fala assim, se te obrigarem a andar uma, anda duas. é isso que eu sonho, sabe? Com pessoas que o patrão falou, cara, você pode fazer uma hora extra, faz duas. Entendeu? Que choca com a sua capacidade de perdoar, com a sua capacidade de generosidade, com a sua capacidade de amar, e não com uma roupa. Entendeu? Não com um linguajar. Não é a embalagem que faz a pessoa. Mas dentro da Jesus Cop hoje, existem, não sei se é o termo, proibições? Sim, sim. Existem regras a serem, e os jovens entendem isso. Opa, peraí, é tão descolado, mas isso aí não pode. Não, sim, a gente é extremamente rigoroso nisso também. Rígido. Só que aqui é o ponto, né? Esse é um ponto muito legal que você entrou. a gente tenta fazer eles entenderem que é como um pai, é como uma mãe. Entendeu? Então, você imagina, eu lembro da época da Luísa, do Davi, meus filhos, ali com um aninho e pouquinho, dois aninhos, e se aproximando das tomadas, né? Quando engatinhando ali, já vem um buraquinho, meu dedo, mesmo tamanho, deve ser pra isso, né? E vai, o que o pai faz? Não! Proíbe! Põe de castigo! Dá um tapinha na mão! Entendeu? Ele tá entendendo? Não! Ele tá vendo, nossa, que chato! Não! Ele tá tentando não deixar você morrer. O que são os nãos de Deus? Entendeu? Não é um Deus estraga prazer, de não faça isso, não faça aquilo. Ah, isso aí é bem gostoso, né? Azeitona, tá proibido! Não! Agora, glutonaria, comer 200 azeitonas, tá proibido. Por quê? Porque te mata. Entendeu? Então, existem muitas proibições, entendeu? Mas é todas questões que destroem a nossa vida. Mas que existe um porquê, não é uma proibição. Que existe um porquê. Porque é isso também, né? Exato. Porque assim, ah, tem que usar terno, por quê? Porque tem que usar. Porque tem que usar. Eu acho que muitas vezes, entrando até num fato da juventude não entrar muito pra religião durante muito tempo, é de não ter resposta. Não tinha resposta. Porque é igual quando a gente tava na escola e queria saber por que você vê a equação de segundo grau. Até hoje eu não sei. E nem a professora que ensinava sabia. Mas ela tinha que ensinar a equação de segundo grau. Então, dentro de um processo hoje de religião, quando você responde os porquês, muda. Muda tudo. Muda tudo. E é isso que a gente faz. sempre um não vem acompanhado do porquê. E aí o Douglas tem uma outra vertente que é uma formação em liderança. Sim. E você vira e mexe, você solta vídeos. Eu não considero religiosos, mas considero no sentido de dividir conhecimento, de fazer com que as pessoas reflitam sobre o seu comportamento, o seu dia a dia. Como isso acontece? Qual que é... Eu não sei se isso faz parte da Jesus Copa e faz parte do Douglas. Para eu entender um pouquinho. Porque hoje você falou de criatividade. O Francisco me mandou hoje o vídeo dos... Caramba, como foi que eu falei? Sete hábitos de pessoas emocionalmente saudáveis. Emocionalmente saudáveis. Às vezes você cria alguns debates, até nos podcasts sobre temas polêmicos, mas comportamentais. Como que você faz isso? Até para que os líderes que estão nos ouvindo entendam como ele ser um líder melhor dentro da sua empresa. Ou como ele ser um líder melhor dentro do seu empreendimento. Enfim. sendo ele um líder funcionário ou sendo ele um líder empresário. Para ambos. Como que você trabalha isso, Douglas? Isso vem por causa da minha formação. Eu sou formado em psicologia. Da minha formação acadêmica foi psicologia. Então eu entro muito nesses assuntos porque foi a forma... Psicologia organizacional ali. Também. Foi uma parte que eu gostei muito. E aí eu fiz uma formação em coaching para desenvolvimento de liderança. Um instituto canadense muito bacana. fiz um curso. Então a gente começou a trabalhar essa questão. Por quê? Porque na igreja tem uma questão. A gente entende que todo mundo foi chamado para esse lugar de liderança. Não liderança no sentido de ser um pastor. Como eu lidero uma comunidade. Mas, cara, você é um pai você é um líder. Você é um líder. Entendeu? Se tem dois te seguindo você é um líder. Então a gente trabalha muito essa questão na igreja. Então a gente tem, por exemplo, o que a gente chama de DNA que são igreja nas casas. Então eu tenho um líder em cada casa e pessoas se reúnem naquela casa durante a semana. Então a gente sempre trabalhou muito essa questão da liderança. Dentro do movimento do Dizascope é a mesma coisa. O meu trabalho no Dizascope é produzir o conteúdo e cuidar das 15 pessoas que trabalham lá. E fazer esses caras voarem. Entendeu? Esse é o meu trabalho na verdade. Vamos dizer assim, eu cuido desses 15 e esses 15 tocam os milhões que estão tendo tocados. Entendeu? Então o meu trabalho é desenvolvê-los para que eles se tornem líderes, para que eles aprendam a empreender ali dentro ou lá fora. Eu até te contei que do Dizascope já saíram quatro empresas. Pessoas que estavam ali comigo e saíram para abrir uma empresa. Muitos são prestadores de serviço para o próprio Dizascope, mas são suas próprias empresas. Então é algo muito legal assim. E assim, o lance da liderança para mim também tem a ver com o Dizascope. Eu quero entender quem era o Jesus líder. Porque, cara, um cara na região da Palestina nascido numa manjedoura, ou seja, estava informando para a gente que ele estava nascendo em uma família pobre. Há dois mil anos atrás virar o planeta de ponta cabeça e aí os discípulos que ele escolhe é um pescador analfabeto, um publicano, vários adolescentes. Tem vários dos discípulos que estudiosos dizem que tinha 15, 16 anos. Entendeu? E você ter o mundo e a gente usa esse termo antes e depois de Cristo, eu preciso olhar para esse cara como líder. Entendeu? E como é Jesus como líder para você? É o seguinte, a gente tem um termo que a gente usa. É, é bem estranho. A gente fala assim, eu quero ser um líder inútil. Esse é o ponto. Sucesso na liderança é se tornar inútil. Um pai, um bom pai não é quem formou um bom filho. Um bom pai é quem formou um bom pai. Então, quando é que eu tive sucesso com o Davido? quando o Davi não precisar mais de mim. Porque se a vida inteira o Davi precisar de mim, eu falhei. Se eu não me tornar inútil, eu não fui um bom líder. Olha que legal isso. Então, o que é Jesus? Jesus trabalha três anos para morrer. E a pergunta é, você pode morrer, Du? Eu posso morrer hoje? Não. Entendeu? A pergunta que eu senti Deus me fazendo, se você morrer, continua isso aqui? Então você não conseguiu se tornar inútil. Então, a jornada da liderança é eu treinar tão bem alguém que ele não precisa mais de mim. Ele me honra, ele continua ali, mas ele não precisa mais de mim, porque eu investi. Então, Jesus passa esses três anos ao lado desses discípulos, que a gente chama de apóstolos, e derrama sobre eles. Então, não pode ser uma liderança mesquinha que esconde o jogo. Isso aqui eu não ensino. Centralizadora. Isso aqui eu não posso ensinar, porque senão ele abre a empresa dele. Não, cara. Ensina tudo. Olha o que Jesus fala em João. Ele falando para os discípulos, se creres em mim, fará obras iguais as minhas e ainda maiores farão. Meu irmão, você está com Deus encarnado falando para você que você vai fazer coisas maiores que ele. Olha o nível de liderança. Entendeu? É dizendo, cara, eu acredito em vocês. Três anos, ele morre, faz uma última reunião, falando agora vão por todo mundo, prega o evangelho, e é assunto aos céus. E confia que aqueles doze analfabetos iam dar continuidade na parada. Aí vem a primeira reflexão para quem está ouvindo para os nossos amigos empresários. Vamos lá. E aí? E aí? Dentro do seu negócio hoje, você é um líder, talvez com inutilidade? Exato. Você está caminhando para ser um líder inútil. Porque a gente viu isso nesse último ano em função da pandemia. Muitos falaram assim, eu me vi assim. É que agora eu tenho a Luísa, mas eu sou sozinho aqui. Eu não tenho funcionários. Tem a Luísa, tem a Bruna, que trabalha comigo. Mas eu falei, se eu talvez me deparar com o Covid e tiver que me afastar por 15, 30 dias, eu estou frito. Porque eu não vou faturar. Quantos líderes eu ouvi falando isso? Nossa, se eu parar, o meu negócio fecha. Se eu não for, é que o gado só engorda com o olho do dono. Não é isso? Será que o gado só engorda com o olho do dono? Às vezes eu faço analogia com o McDonald's, trazendo para retraso. Como o McDonald's funciona sozinho? O dono não está lá. Não tem dono no McDonald's. O dono é um acionista, um cara que investiu lá. E o McDonald's funciona sozinho. Ele criou uma forma de trabalhar sozinho. Por que a minha empresa não? E é sempre isso. É o centralizar, não quero dividir, esconde. É meu segredo de negócio, ninguém pode saber. Ou você tem crescimento ou você tem controle. as coisas junto nunca. Você vai ter que fazer uma escolha. Entendeu? Então não existe crescimento quando você é mesquinho no conhecimento, no entendimento. Entendeu? Então, como eu falei, eu tenho três pessoas, quatro pessoas do Gizascope top que saíram. Por quê? Porque nós derramamos tanto nela que não coube mais no Gizascope. Entendeu? E ok isso aí. E ok. Incrível. exato. Ok isso aí, cara. Por quê? Porque a cultura que foi gerada vai formar mais gente assim. E vai ter pessoa que não vai sair porque ele não tem essa aptidão para liderar seu próprio negócio e tal. Só que é pior eu ter um time de medíocres. É melhor eu perder alguém de tão top que ele é do que criar uma cultura onde eu sou uma fábrica de medíocres. Porque eu escondo o jogo. Entendeu? Então, esse é o desafio. agora precisa ter uma cura na alma. Por que que muito líder é mesquinho? Por que que muito líder é centralizador? Porque ele tem uma ferida dentro dele de que ele precisa ser precisado. Alguém chegar para ele na sala dele o diretor só você sabe fazer ele. Entendeu? Ele precisa ter um filme no Netflix chamado Fuja. Tá? Fuja. Não é o Corra. O Corra é do negão que se envolve com a mulher. Fuja. Fuja. Então eu vou dar spoiler, gente. Desliga aí durante os próximos cinco minutos se você não gosta de spoiler. É o seguinte, é uma menina que ela é toda doente. Então ela toma remédio de hipertensão, de diabetes, não sei o que e é cadeirante. Então a mãe vive em função dela, cuidando dela e tal, dando remédio para ela e não sei o que e tal. Só que é muito estranho, a mãe não deixa ela usar a internet, não deixa ela tal, parece que a mãe está escondendo as cartas de faculdade que chega e tal. Aí a menina começa a ficar desconfiada de algumas coisas, olha um remédio achando estranho, aí abre assim, tem um rótulo embaixo do rótulo, não sei o que. Aí ela vai lá atrás para ver o que é aquele remédio. Aí ela descobre que a mãe dava para ela um remédio de cachorro que se um ser humano toma, fica paralisado das pernas para baixo. A mãe dava para ela um remédio para ela ficar paralítica das pernas para baixo. Por quê? Para ela não poder ir embora. Por quê? Porque a mãe precisava dela não podendo se movimentar. A mãe precisava ser precisada. Cara, quanto líder é assim? Total. Eu nunca desenvolvo o meu liderado no potencial máximo dele. E o medo de delegar, o medo de confiar, né? Porque eu tenho medo dele ir embora e tenho medo de não precisar mais de mim. Mas, cara, sucesso. É quando eles falam pode tirar férias, chefe. E aí você tira férias e vende mais ainda. Vende mais ainda. E vai mais ainda. Você falou vou tirar mais férias agora. Vou tirar mais férias porque não precisam mais de mim. Então, esse é o modelo de Jesus. Eu gosto de fazer uma analogia. A gente fala na igreja que Deus está restaurando todas as coisas. O que é restaurar todas as coisas? É, Deus quer que tudo volte ao original. O que é o original? Gênesis 1 e 2. O Éden. O Jardim do Éden. Adão e Eva, o Jardim do Éden. A gente crê que foi a vida antes do pecado. É o original. Então, restaurar é diferente de reformar. Você fala assim, vou reformar esse prédio. Você vai melhorar ele e tal. Restaurar é fazer voltar para o original. E aí, a pergunta é a seguinte. Qual era a profissão do homem no plano original de Deus, no Jardim do Éden? Qual era a profissão do homem? O homem no Jardim do Éden era um jardineiro. Então, ele fazia jardinagem. Ele cuidava do Jardim do Éden. Deus cria o Jardim do Éden e coloca o homem e a mulher lá para cuidarem do jardim. Ele era um jardineiro. Quando o homem peca, você vai ler lá em Gênesis 3, ele é expulso do jardim. Sabe o que ele se torna? Um agricultor. Aí, eu te faço a pergunta, Du, qual a diferença de um jardineiro e um agricultor? Os dois plantam, os dois regam, os dois podam, os dois lidam com a terra, só que um faz por lucro. Ele não tem amor pela plantação. Ele está fazendo porque ele vai cortar tudo, vender e o objetivo final é lucrar. O outro, o lucro dele é contemplar as coisas crescendo. O pagamento dele é olhar para uma rosa e falar, uau, como você está linda. E ele não corta e não vende. O pagamento dele é contemplar. Cara, eu creio que nós temos que ser esses líderes. Sabe qual é o nosso pagamento no final do mês? É olhar para os funcionários que Deus nos deu. Olhar para os funcionários que estão trabalhando com a gente e falar, cara, esses caras estão melhor do que o mês passado. E o seu pagamento, você vê as coisas ao seu redor crescendo. Você vai lucrar. Fica tranquilo, cara. Entendeu? Empresa não sobrevive sem dinheiro. Você vai lucrar. Mas, cara, é no desenvolvimento dessas pessoas. Nós precisamos de líderes jardineiros, sabe? Líderes meio pai. Mas aí a gente não se depara, Douglas, muitas vezes também em ser tão paternalista ou passar tão a mão na cabeça do funcionário. E aí vem aquele discurso. Eu estou trazendo discurso. Isso, nada a ver. Eu agrado tanto o meu funcionário. Eu cedo tanto. Eu ajudo. Eu apoio. Eu pago a faculdade. Lá, 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 lá. E aí ele não me entrega o que eu gostaria. Então, mas esse é o ponto, né? O jardineiro não é paternalista. Ele poda. Ele corta. Ele fere. Entendeu? Mas pra que fere? O jardineiro dá bronca. Mas pra que dá bronca? Pra descontar sua raiva? Não. Porque ele entende que é o método de crescer mais. É claro, Du, que no caminho vai ter pessoas que não querem. Total. e no Brasil tem um monte. E não quer. E vai sair da sua equipe. Entendeu? Mas não é porque você não tentou. Não é porque você não estava disposto de entregar o seu melhor. Hoje, dentro da Jesus Cop, eu tenho que ver só a cara do Douglas? Não. No canal, acaba aparecendo um pouco mais o meu rosto, vamos dizer assim, né? Mas já tem toda uma equipe. A Val mesmo grava bastante. O Arthur participa muito, o Thiago também participa. Na igreja, mais ainda, né? Mais ainda. Eu prego geralmente uma, duas vezes no mês e outros dois pregam outros dias. Terça-feira é sempre rotativo, novas pessoas pregando. E pessoal que está nos ouvindo e está nos assistindo ao vivo agora pelo YouTube, já se preparem para as perguntas porque nós teremos pergunta valendo prêmio. Pergunta valendo prêmio ou não? Pergunta valendo prêmio. Pergunta valendo prêmio. Vamos mostrar os prêmios? Agora que você fala, eu mostro os prêmios. Vamos mostrar já. É? Uau! Que papo fantástico, Edu! Olha só! Até o Cid gostou disso. É... Muito bem, muito bem. Ó, atenção. O que a gente vai ter de prêmio daqui a pouquinho, hein? Olha, vamos lá. Eu trouxe umas paradinhas do Dizascópio aqui, né? Lógico! Eu quero... Ó, o último lançamento, né? Foi a gente... Lançou essa Bíblia espiral. Por quê, né? Porque o lance nosso é estudar a Bíblia, né? Então, ela abre totalmente, né? Eu consigo manter ela totalmente aberta na mesa, né? Ela faz essa abertura total. E ela tem espaço ao redor toda para a pessoa poder anotar. Entendeu? Então, ela está lendo o texto aqui, ela anota, faz uma anotação, ela está com o livro do lado, ou está ouvindo uma pregação, ela pode anotar. Então, essa Bíblia aqui, essa é a feminina que eu trouxe. A capa Ele Vive. Eu trouxe também essa outra Bíblia. A gente sempre faz capas diferentes para a Bíblia, né? Essa aqui é Maranata. A palavra Maranata significa Ora, vem, Senhor Jesus. É uma palavra que se clama pela volta de Jesus, né? Que a gente fala sobre a volta de Jesus. É a palavra em hebraico, Maranata. Então, tem essa daqui. Eu trouxe... Isso aqui é um planner de oração. Olha que legal. Que legal, cara. É, tem o seu planner para organizar o seu dia. Então, tem o valor inovador, né? Planner financeiro, Planner de oração. Então, por exemplo, orando a Bíblia, a gente sempre usa um texto bíblico para orar. Então, você vai anotar aqui qual é o texto que você está usando nesse dia. Intercessão, então, uma lista de pessoas que você está orando, pessoas que... Pô, meu amigo está doente, está com Covid lá, põe o nome dele aqui, eu lembro todo dia de orar por ele. Pedidos pessoais, coisas suas. Isso aqui é muito legal. Como Deus me amou hoje. Isso é uma listinha de gratidão. É tão difícil agradecer hoje, né? Acordei com saúde, cara. Tenho dois filhos maravilhosos. Estou aqui no podcast hoje com meu amigo e tal. Então, você faz a sua listinha de gratidão. E aqui, ilustre ou escreva a sua oração. Então, tem gente que gosta de escrever a oração ou fazer um desenho, uma arte e tal. Então, isso é bem legal. Vai sortear aí. Você gosta do inglês, né, Douglas? Você gosta do inglês? Eu gosto do inglês. Jazzscope. Jazzscope. Esse aqui que você tinha falado. Esse aqui é o Evangelho comentado por... Quem? E você põe seu nome. Entendeu? Que legal. Então, olha que legal. Por exemplo, vem os quatro evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, por exemplo, esse é o de Mateus. Então, é o texto inteiro do Evangelho de Mateus aqui. De um lado, você tem o texto bíblico e o outro, um espaço em branco. Para quê? Para a pessoa fazer as anotações e comentário dela. A gente sempre teve o costume de ir no YouTube e ver alguém explicando sobre um texto da Bíblia. Aqui, eu quero que a pessoa interprete o texto. interprete. A pessoa se debruça sobre o texto. E aí, ela põe o nome dela aqui. Então, Mateus comentado por Douglas. Por Edu, entendeu? Isso que é bem legal. E a arte, né? É tudo uma pegada jovial. Sim, sim. É, a gente tenta fazer o mais moderno possível. E esse que é um livro meu chamado Sou Nós A Imagem de Deus em Nós. É um pouco até do que eu compartilhei aqui sobre liderança. É esse poder que há em ser nós. Gente, por que a gente está tão adoecido, Edu? Porque nós estamos numa idolatria do eu. Sabe? O que é a ansiedade, a depressão? É um excesso de eu. Entendeu? Qual que é a cura pra isso? É a gente começar a pensar mais em nós. O homem não foi feito pra viver. O homem foi feito pra conviver. Entendeu? Nos dias atuais é tão difícil isso, né, Douglas? Isso, é muito difícil. É muito difícil. Está num momento de muito individualismo, né? Quando a gente vê isso, Douglas, até agora falando com o Douglas pastor, mas o Douglas psicólogo também, a gente tem visto cada vez mais as crianças, os jovens, sozinho. Sim. Então, eu sempre faço uma brincadeira que ah, se eu vou num buffet infantil, normalmente os brinquedos é pra brincar sozinho, né? É o foguetinho que sobe sozinho, é o carrossel que gira sozinho, enfim, tal. E sem o coletivo, né? E aí, quando a gente vai pros negócios, né? Falando até pro nosso público de empresário, empreendedores também, as pessoas se deparam nisso, porque ela vai absorver um funcionário que foi condicionado a brincar sozinho, conversar sozinho. Não sabe jogar no time, né? Como que você estimula esse participar ou esse conviver diferente do que as pessoas estão fazendo hoje? Como que você enxerga isso? Antes das perguntas. Se prepara... Ah, pessoal, se preparem pras perguntas que as perguntas que o Douglas fala, essa valeu um prêmio. A gente vai sortear e nós vamos entregar, tá bom? Olha aí. Ó, galera, deixa eu mandar, vamos interagir um pouquinho, né? Fala aí, fala aí, vai. Fala aí, vai. Fala aí, vai. Ó, o Bruno, o Bruno colocou assim, ó, o duro dessa nossa geração jovem é uma geração que fica toda sentida, muitas vezes é uma geração mimimi. Mimimi. Eu quero essa Bíblia Espiral, a Camila Soares falando. Só faz uma pergunta top aí. Faz uma pergunta top aí que você ganha. É, vamos lá. Ó, eu quero... Ó, Miriam, faz uma pergunta top aí. Vou ganhar os Evangelhos Comentados, eu quero a Bíblia Espiral. A galera quer, quer, mas não faz pergunta. Ó. Ah, a Ana Paula colocou, as velhinhas de 36 também gostam. Já comprei meu novo testamento. Olha aí. As velhinhas de 36, fala assim que eu tenho 37. Olha aí. Ó, o Alisson falando que você ajudou muito, precisa desse último livro, aprendo demais, muito bem. Eu quero a Bíblia. Sempre tive curiosidade de ler a Bíblia. Por onde começaram? Olha... Já ganhou. Primeira pergunta. Primeira pergunta aí, ó, do nosso chat. Sempre tive curiosidade de ler a Bíblia. Por onde começaram? Mas antes disso, me responda a pergunta do convivio aí primeiro. Cara, como é que a gente fala na igreja, pra nossa galera, sobre isso? É, a gente vai lá atrás. É, um texto muito importante da Bíblia é, e ele é revolucionário, é que nós fomos criados, Gênesis 1, 26, diz assim, e disse Deus, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Olha que interessante. Disse Deus, façamos o homem a nossa imagem. Olha que estranho, Du, ele, o texto diz, disse Deus, Deus é um, singular, um só Deus. Só que quando Deus vai falar, conjuga o verbo na primeira pessoa do plural. Façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Por quê? Porque o Deus que nós cremos é um Deus trino. É o Deus pai, o Deus filho, o Deus Espírito Santo. Então, Deus é uma comunidade. Deus é uma família. E aí, esse Deus que é uma família fala assim, façamos o ser humano. a nossa imagem. Então, presta atenção, isso aqui é Deus, o Deus trino. Ele vai criar um ser, a imagem dele. Tinha como ele fazer isso? Não. Porque isso aqui não é a imagem disso. Então, seria criar um ser, a imagem dele, ele tinha que fazer um ser coletivo. Por isso que eu, sozinho, não expresso quem Deus é. Mas quando nós estamos juntos. essa expressão aparece. Jesus diz assim, onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, ali eu estou. Por quê? Porque três revela ele. Então, a gente foi criado para ser nós. A gente não foi criado para ser eu. A gente foi criado para ser nós. É lógico que existe o eu, mas o eu existe para servir nós. Eu vi um exemplo muito legal, que um professor pegou a galera e encheu os alunos e pediu para cada um escrever seu nome num papel e colocar numa bexiga. Aí encheu a bexiga e falou, todo mundo joga no corredor a bexiga agora com seu nome. Jogou aquele monte de bexiga e tal. Agora, todo mundo vai e procura o seu nome. Aí todo mundo lá tentando achar seu nome e ninguém achou, porque eram centenas de alunos, várias salas e tal. Ninguém achou. Voltou todo mundo para a sala, fazer diferente dinâmica. Escreve todo mundo seu nome. Coloca na bexiga, enche, joga no corredor. agora você estoura qualquer bexiga e vê o nome que está e entrega para a pessoa. Em cinco minutos estava todo mundo com seu nome. Qual era a lição? Assim é a felicidade. Se cada um tentar buscar a sua, ninguém vai achar. Mas se você simplesmente achar, se eu achar a Dudu e entregar para ele, alguém vai achar a minha. Entendeu? Porque a gente foi... Du, agora aqui nesse estúdio, eu estou vendo o seu rosto, estou vendo a Luísa, estou vendo o Vitor, eu estou vendo o rosto de todo mundo, só tem um rosto aqui que é invisível para mim. É o meu. O meu rosto, eu não sei se tem uma meleca na minha bárbado. Por quê? Porque Deus não me fez para olhar para mim. Deus me fez para olhar para você. Deus me fez com inteligência, com criatividade para quê? Para servir você. E Deus fez você com seus dons e habilidades para quê? Para servir a nós. é assim que a gente sempre fala, cara, é nós, a gente nasceu para ser nós. Essa pandemia deixou isso muito claro, como isolamento mata a gente, porque a gente foi feito para ser nós. Entendeu? Eu creio que isso seria uma cura, foi isso que a gente compartilhou nesse livro, o Deus que é nós. Entendeu? Tem um amigo, nem sei se ele está ouvindo, o Voltinho, eu brincava sempre com ele, cara, obrigado por isso, ele falou, Du, somos nós. Somos nós. Ele só falava isso, somos nós. A gente é mais caipira, a gente fala, é nós. É nós, somos nós. Mas o quanto é difícil conviver, eu vejo hoje pelas crianças, por tudo, e o pensar no próximo. Quando a gente fala pensar, Douglas, você considera a empatia como um clichê, como algo nada a ver, ou a empatia é algo que deve ser usado? Muito. Deve ser usado porque nós fomos feitos para a empatia. O nosso adoecimento é a falta de empatia. Nós fomos feitos para servir o outro. Isso é claro, isso eu estou falando biologicamente, estou falando de Bíblia, mas não de Deus, estou falando biologicamente. Nós fomos feitos. Olha só, num podcast do Simon Sinek, falamos várias vezes dele aqui, ele estava entrevistando um cantor, e aí esse cantor contou para ele assim, cara, um dia eu parei na Starbucks, e era drive-thru, nos Estados Unidos tem esse negócio, drive-thru de Starbucks, fui pegar um café, aí eu pensei assim, vou pagar para a mulher que está vindo atrás. Viu que era uma mulher vindo atrás? Vou pagar para ela. Chegou no caixa, falou, cobra o meu, cobra da mulher de trás. Pagou para a mulher de trás, falou assim, você fala para ela, o cara da frente pagou e ele disse que você é amada. Era isso. Aí ele falou assim para o Simon Sinek, cara, eu saí, eu nem sei quem é a mulher, eu não vi entregando, mas eu saí com uma adrenalina, cara, feliz da vida. Aí o Simon Sinek parou, ele falou assim, cara, deixa eu te explicar o que estava acontecendo. Pesquisadores descobriram que quando você faz um ato de serviço desinteressado, ou seja, você não está esperando nada em troca, não é uma troca, quando você faz um ato de serviço desinteressado, é liberado ocitocina no seu corpo. Para quem não sabe, ocitocina é o hormônio que é liberado no corpo da mulher no parto. Por que ela apaixona pela criança? No momento de dor, e ela apaixona pela criança na hora? Porque tem uma descarga de ocitocina nela na hora. Esse hormônio do parto é liberado no nosso corpo quando alguém faz um ato de serviço desinteressado. Sem esperar nada em troca. Sem esperar nada em troca. Aí ele falou assim, só que a pesquisa foi além. Eles descobriram que quem recebe o ato de serviço recebe uma descarga de ocitocina. E aí eles foram além, eles descobriram que quem assiste o ato de serviço desinteressado tem uma descarga de ocitocina. Ou seja, a mulher do caixa saiu se sentindo melhor, a pessoa que recebeu estava se sentindo melhor, e quem deu estava se sentindo melhor que todo mundo. E aí esse menino contou que ele perdeu a mãe muito cedo, assim, jovem, fazia já uns 10 anos que a mãe tinha morrido. E aí ele falou que um dia ele estava cantando numa cidade, e aí ele estava subidado num hotel, e aí ele foi tomar café da manhã no hotel, e entrou três mulheres, e aquelas mulheres lembravam a mãe dele. Ele se lembrava da mãe dele, não sei porquê, ele falou assim, poxa, como eu queria tomar um café pra minha mãe, pagar um café pra minha mãe. E aí me veio um pensamento, sua mãe morreu, não está mais aqui, mas as três estão, paga pra elas um café, ué. Ele ficou meio acanhado, tipo, ai, não sei se eu vou, tal. Aí tomou crágio, levantou e foi. Aí ele chegou lá, falou assim, pras mulheres, me perdoa, incomodar, tal. Mas cara, quando vocês entraram, eu lembrei da minha mãe, faz uns 10 anos que minha mãe morreu, e me deu uma saudade, vontade de tomar um café com ela, será que eu poderia pagar o café de vocês? Aí ele disse que uma delas levantou, andou assim, deu a volta na mesa, andou, parou na frente dele e falou assim, é, o meu filho morreu semana passada e ele tinha exatamente a sua idade. Abraçou ele e os dois ficaram chorando no meio do restaurante. Du, o que você está experimentando agora? Uma descarga de ocitocina. Estou nisso mesmo. Você está ocitocinado agora. Eu estou com uma descarga de ocitocina e cada pessoa que está aqui nessa live está com uma descarga de ocitocina. Por quê? Porque a gente foi feito para servir. Isso é cura. Cara, você está num momento de depressão, depressivo, num quadro, você está ansioso, você quer saber como melhorar? Serve alguém. Sem esperar nada em troca. Sem esperar nada em troca. Esse é o erro, né? É. Esse é o erro. A gente sempre espera algo em troca. E aí vem a frustração. Eu fiz. E a pessoa não fez igual. Falou nem obrigado. Quando precisar. Faz, faz. Melhor é dar do que receber, Jesus disse. Por quê? Porque, cara, você imagina Jesus indo por toda a parte e curando. Quanto ocitocina ele experimentava por dia? Absurdo. Caramba. Gostoso hoje, né? Citocina é gostoso. Citocina é tão bom. Será que eu não posso fazer um parto? Vamos pelas perguntas? Eu me perdi nas perguntas agora aqui. Nossa, bom ou de perguntas. Os caras gostam dos produtos aqui. Vamos na ordem? Deixa eu... Caramba. Deixa eu achar aqui. Deixa eu achar onde estava lá a primeira pergunta. Quero o planner. Vamos lá. Espera aí que eu me perdi nas perguntas aqui. Me ajuda aqui. Tinha a primeira pergunta lá da Bíblia que eu já não sei nem em que horas que está. Ó, primeiro... Não, mas tem uma pergunta boa aqui que eu acho que é de alguém muito próximo e não vai valer prêmio. Eu gostei da pergunta, tá? Eu gostei da pergunta. Qual a principal diferença entre o Douglas Pastor e o marido da Val em casa? Gostei dessa. Não é alguém falando da Rayane. Não sei que é a Rayane Rubia, não. Então se você falar que vale, vale. Vamos ver, vamos ver. Qual a diferença? Vamos fazer várias e a gente avalia, né? Beleza. Não, mas você quer que eu responda essa? Posso ir respondendo? Responde essa e depois você escolhe as melhores, tá? Douglas Gonçalves do Douglas Silva. Ah, a verdade é que a Val conhece o Douglas inteiro, né? A Val conhece o Douglas por fora, por dentro, né? Dias bons, dias maus, dias ruins. E essa é a maravilha da aliança, né? Você ter uma aliança com alguém porque você pode se despir, né? Você pode se despir na sua alma, né? Ser você totalmente sem medo da rejeição, né? Isso é maravilhoso. O Douglas tem TPM? O Douglas não? Não, não, não. O Douglas é tranquilo. Eu sou bem tranquilão. Lógico que tem um, né? De vez em quando, Douglas... Olha lá, Bruno. Eu sempre tive curiosidade de ler a Bíblia. Por onde começar? Muito legal. Isso acho que... Pergunta boa, hein? A grande maioria, né? Porque quando a gente... Eu vou falar... Eu sou do teatro. Eu amo teatro. Amo circo. E eu sempre fui muito bem na escola. Mas eu sempre tive uma dificuldade enorme, Douglas, em leitura. É mesmo? É. Eu tive uma dificuldade em leitura. E eu... Pós-nascimento do meu filho, isso se inverteu, porque hoje eu assino leiturinha para o meu filho, eu leio com ele, eu conto história para ele, porque eu quero que ele tenha algo que eu não tive. Sim, sim. Que é o estímulo à leitura. E quando talvez... Talvez isso pode ser até um mote. Quando a gente se depara com a Bíblia, em função do número... Ai, que preguiça. Então, essa pergunta da Bruna aí. Sempre tive curiosidade de ler a Bíblia. Por onde começar? Eu acho que a Bruna já ganhou uma, né? aqui, né? Porque ela... Foi pergunta sobre a Bíblia. Bíblias aqui, né? Então, nós vamos dar de presente para a Bruna uma Bíblia. Beleza, Bruna? Agora tem que ver como é que entrega isso aí depois, né? Você vai ter que dar um jeito aí nos correios. Fique tranquilo. Deixa comigo. Seguinte, o que eu diria? Escolha uma tradução fácil, tá? Então, por exemplo, essa aqui é uma tradução atual. Todas as nossas são traduções atuais, a gente já usa, né? Legal. Então, se eu pudesse te indicar, NVI, tá? Nova Versão Internacional. Essa N-T-L-H também é legal de ler. Tem uma que é um pouquinho mais tradicional e atual é N-A-A. Nova Almeida Atualizada. Então, primeira coisa, escolha uma tradução um pouco mais fácil. E se você não tem uma Bíblia, não tem problema, tem aplicativo da Bíblia. Tem um que chama até Bible. Bible. É da YouVersion. Ela tem todas as traduções lá, então vai ter uma mais fácil. Começa em Gênesis. Começa pelo início, não pula lá para frente, para você entender a história de Israel, você entender Deus criando todas as coisas, o homem pecando, e como começa essa restauração de todas as coisas até chegar em Jesus. Mas, assim, uma dica que eu daria é pede para alguém perto de você que saiba um pouco te ajudar. esse negócio de ler e estudar a Bíblia é uma coisa muito de comunidade, a gente fazer isso junto. Eu leio, eu compartilho, cara, eu li isso, olha que interessante. Aí você fala, nossa, quando eu li isso, eu pensei em tal coisa e essa troca é maravilhosa. Então, encontre um grupo ali que ama a Palavra de Deus e está querendo ler também, isso vai te ajudar muito. Show. Então, a Bruna ganhou? Então, deixa eu separar aqui, Douradinho. Bruna já febrevou a espiral. Deixa aqui, Luísa. Mas você tem que saber qual é de qual, tá, Luísa? Vai anotando aí, vai anotando aí. Depois você volta na gravação. Vamos lá. Nossa, olha, pesado essa, de Ojovani. Como lidar com funcionário bipolar e vitimista. Olha isso. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Cara, eu acho que tem jogar real, jogar real, falar a verdade para ele, e oferecer o caminho da ajuda e da mudança. E aí, é você avaliar se essa pessoa quer ou não. Entendeu? Você fala, cara, eu estou totalmente disposto a te ajudar a fazer essa jornada com você aqui, daquilo que você precisa. Mas você quer. Entendeu? Você quer. Pensei isso aí. Vamos parar de colocar a culpa nos outros. Vamos assumir. Sabe, eu gosto muito de falar assim com a galera, por exemplo, por causa da igreja a gente lida muito com aconselhamento. Então, muitas vezes aconselho casais, por exemplo. E aí, às vezes chega lá a esposa ou o marido e começa a falar mal do outro. Ah, fez isso, fez aquilo, fez aquilo, tal. Eu ouço por respeito, tal, mas na primeira brecha é, beleza, e o que você está errando? Qual é o seu problema? O que você tem que melhorar? E a gente inverte totalmente o jogo e tira essa pessoa desse lugar de culpar, todo mundo está errado, eu estou aqui nessa situação porque o Brasil, porque o Bolsonaro, porque o Lula, porque o não sei o que. Para, resolve. E aí, o que você pode fazer? Porque aquilo você não tem controle. Então, traz para a realidade e oferece ajuda e vê se quer. Porque se não quer ajuda, não tem o que fazer. Perfeito. Douglas, está bombando, a gente tem que passar o olho aqui para a gente ajudar, porque agora o pessoal está louco atrás dos prêmios. eu vou pedir um favor só para que as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, porque também, se você não clicou no botãozinho inscrever-se aí do YouTube e o sininho, vai perder o prêmio. Então, agora é o momento de só clicar em inscrever-se só e ativar o sininho. Beleza, beleza. Isso já faz... Caramba, temos perguntas demais. Luísa, temos filtro aí, Luísa? Temos. Temos já? Tem uma boa? Me fala o horário que ela perguntou que eu já olho aqui. 8 e 39. Vamos lá, 8 e 39, vamos achar aqui... Como que é o nome dela? Edilene. Como formar discípulos, isso? Ó, Edilene. Como formar discípulos de Jesus em casa quando os filhos não seguem a Cristo? Muito bom. Muito boa a pergunta, Edilene. Edilene, o caminho é você ter um discurso alinhado com a sua vida. Porque esse é o ponto. Por exemplo, vamos dizer, a Luísa aqui que trabalha com você, eu estou vendo ela hoje, aqui. Então, muito do meu discurso pode afetá-la. Eu posso falar, Luísa, tal, eu creio isso, da Bíblia, isso aqui e tal, beleza. Agora, em casa, não é discurso. Em casa, a Val, Davi, Luísa, meu pai e minha mãe estão me vendo todo dia. Então, não é sobre o que eu falo, é sobre o que eu faço. Então, eles vão ter que perceber que a sua fé é real. Entendeu? Então, você fala, vamos orar, só que eles te veem orando. Você fala, poxa, vocês têm que ler a Bíblia, eles te veem lendo a Bíblia? Entendeu? Olha, Jesus é maravilhoso, mas eles te veem feliz. Entendeu? E trazendo isso para o mundo dos negócios, é a mesma coisa, Douglas. Eu quero liderar, cobrar algo daquilo que eu não faço. Exato. Chegue cedo. Né? E aí, Edilene, ganha o livro ou ainda vamos ler mais algumas? Cara, foi legal, hein? Foi boa essa, Vamos dar o planner de oração? Planner. Planner de oração para Edilene, Lu. Tá aí, Edilene. Muito bem, muito bem. Vamos lá, Lu, tem mais filtro aí, Lu? Douglas, como consegue exercer a gestão empresarial da JesusCOP sem perder a essência da igreja? É possível ter essa separação? Cara, para a gente não tem tanto essa separação, tem uma separação organizacional, institucional, a igreja tem toda a sua administração, seu CNPJ, tudo, o JesusCOP como movimento é uma outra, é outros funcionários e tal, mas todos os funcionários de JesusCOP são da igreja. Então, nesse momento, não há essa diferença na hora da prática, né? Então, assim, dá para fazer isso, sim, a gente usa os princípios da Bíblia para fazer toda a gestão da empresa também, né? Então, isso tudo que eu falei, de transparência, de generosidade, da questão do perdão, tudo isso é aplicado no ambiente da empresa, e até agora tem sido maravilhoso, tem sido muito bom. Olha, tem uma pergunta aqui, Douglas, como você enxerga o diálogo interreligioso? Cara, o diálogo interreligioso é uma coisa extremamente importante, você tem que apontar quem ganha, tá? Enquanto você vai falando aí, tá? Que nós estamos caminhando bem legal nesse aspecto, porque a gente está começando a crescer na questão do respeito, tá? É claro que algumas religiões como o islamismo, o judaísmo, o cristianismo e talvez algumas outras são religiões que têm uma afirmação, né? Que é eu tenho a verdade. De fato, como um cristão, a palavra de Deus vai me afirmar que isso aqui é a verdade. Então vai pisar no calo de alguém, porque quando eu me deparo com uma outra religião, nas entrelinhas eu estou dizendo o que está vivendo é uma mentira. Então, lógico que nesse ponto é complexo. E eu não acho saudável a gente abrir mão dessas convicções, porque é o que a gente crê. Agora, passar disso para desrespeitar você na sua fé, naquilo que você crê, que você crê em algo diferente, aí já é uma outra questão que quebra até um princípio do cristianismo. Entendeu? Então, é respeito absoluto no direito que o outro tem de seguir a religião dele ou até mesmo não seguir nada e ser um ateu, ser um agnóstico, entendeu? Mas continuando com a sua fé naquilo que você acredita. Show. Tem mais aí, Lu? Senão o Douglas vai passar o olho aqui para achar também. Eu estou gostando disso. É, boa. Está sendo um treino para a gente isso hoje. Caramba, hein? Hã, Victor? Mas, ó, vou puxar a orelha de novo. O pessoal está fazendo pergunta e não está se inscrevendo no canal porque não mudou aqui, hein? Luísa, você tem que ver se a pessoa está inscrita no canal, eu estou muito triste com isso. Vou ver uma aqui, ó. Fala o horário aí. É 8h42, 20h42, a Isabelle fez uma pergunta já do... Vamos lá. Do Jesus Cop. Pastor, como se parecer com Cristo a cada dia mais e mais? Foi sagaz. Essa Isabelle foi sagaz. Essa foi. Se inscreve aí, Isabelle, para você já... Você já garantei. Enquanto eu respondo... Você se inscreve aí, Isabelle. Seguinte, é muito simples. Você só se parece com aquilo que você contempla. Você se parece com aquilo que você assiste. Quem é o Eduardo? O Eduardo é resultado daquilo que ele assistiu a vida toda. Você assistiu o seu pai, você assistiu a sua mãe, você assistiu os seus tios, você assistiu os seus avós, você assistiu seus irmãos, você assistiu os professores, você assistiu influenciadores da sua vida. Então, você tem esse estímulo diante de você estar contemplando isso o tempo inteiro. E tudo isso foi te formando. Como se parecer mais com Cristo? Assistindo ele. Então, quando a gente fala... A igreja fala muito de ler a Bíblia. Ler a Bíblia. Por que ler a Bíblia? Não é uma questão mística da sorte ler a Bíblia. Deixa aberto. A Bíblia não tem essa questão. A questão é contemplar ele. Olha como ele fez. Olha como ele agiu. Olha como ele perdoou. Olha quando ele foi atacado. Cuspiro no rosto dele. Sabe o que ele falou? Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Eu fico contemplando aquilo. E conforme eu vou contemplando, eu vou sendo transformado a imagem daquilo que eu estou contemplando. Ah, eu tive um pai ruim. Vi o meu pai agredindo a minha mãe e sinto essa ira hoje e vontade de repetir. Mas você pode contemplar algo novo agora. um Deus que pede para você chamar ele de pai. Fala pai nosso. Então tem um novo pai para você assistir. Um que perdoa, um que é generoso, um que é bom. E aí, conforme você contempla, você vai sendo transformado cada dia mais. Isso foi um spoiler? A Isabelle ganhou? Cara, foi boa, foi boa. Vamos dar essa bíblia aqui do Maranata para ela. Isabelle. Todas as pessoas que ganharem, vou pedir para que entre no Instagram lá do NapaCast depois e envie um direct para que a Luísa proceda com a entrega. Lu, você garimpou mais alguma aí? O Tiago, o Tiago Marques aqui, 8h43, ele é líder comigo lá na igreja. Vamos fazer um curso de empreendedorismo, Douglas? Eu acho maravilhoso. Está aberto aqui. Vamos falar, vamos falar de tudo. Olha aí. Gostei disso, vamos fazer um curso de empreendedorismo, Tiagão. Bom demais, que hoje está sendo uma lição de liderança, uma lição de como conduzir os seus negócios. Muito bom. Lu, alguma aí? Tem muito aqui. É que tem algumas perguntas aqui, gente. Desculpa, eu estou pulando porque o Douglas contou no início do bate-papo também, senão fica meio... O que mais? Olha isso. Eu não sei se é boa a pergunta. Eu gostei da pergunta da Jéssica Manfrin, 847. Como criar uma cultura de liderança inútil em um ambiente de conformismo entre os líderes? Olha isso. Como é o nome dela? Jéssica Manfrin. Jéssica, tem que começar em você. Sabe, a gente tem que ter a noção do impacto que uma pessoa pode causar. Uma pessoa pode causar um grande impacto. Cara, Jéssica, vai contra a maré e começa em você. aquilo que for dado para você liderar, lidera dessa forma. Entendeu? Não fica esperando aqui não é assim, aqui no Brasil, aqui na empresa, aqui em Bragança, aqui... Não, cara. Começa em você. Começa você agir dessa forma e você vai ver o impacto que vai causar você agir dessa forma. Olha, tem uma muito boa aqui também. Qual é a chave que destrava e arranca esse egoísmo de dentro de nós para transformar nossa mente e agirmos como nós? Perfeito. Que lindo isso. São nós, né? São nós. Que lindo isso. Fabiana Patrício. Fabiana. Que horas que foi? Genial, Fabiana. É 8h47. Fabiana, genial essa pergunta que a gente falou muito hoje sobre a questão do estar junto, a questão do conviver. Sim. E nós estamos vivendo uma era, infelizmente, de muito egoísmo e de muita solidão. Então, gostei muito dessa pergunta. Qual é a chave que destrava e arranca esse egoísmo de dentro de nós para transformar nossa mente e agirmos como nós? Então, eu vou repetir um pouco do que eu falei. Nós fomos criados para ser nós. Entendeu? Hoje nós estamos vivendo um conflito muito grande na nossa alma. Por que nós estamos tão adoecidos na alma? Por quê? Nós temos dentro de nós essa 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 inclinação para ser nós natural. Por exemplo, por que alguém é corintiano? Por que alguém é palmeirense? Palmeiras jogando aqui agora, né? Por que alguém é flamenguista? Cara, não é possível que você gosta de 11 homens correndo atrás de uma bola. Não. É porque é prazeroso fazer parte de um nós. Por que alguém fica seis meses esperando na fila e paga uma fortuna para uma Harley Davidson? E não é porque ele gosta de um pedaço de lata. Ele quer fazer parte de um grupo. Entendeu? Ele quer ser nós com o grupo. Entendeu? Então, na escola vamos falar do lado negativo por que alguém experimentou drogas hoje? Algum adolescente em algum lugar. Não é porque ele estava apaixonado pela maconha pelo negócio. Ele quer fazer parte de um grupo e aquele grupo falou pra ele que ele tinha que fazer aquilo. Por que o menino rouba lá na favela e foi iniciado no crime? Porque ele quer fazer parte daquilo falar essa aqui é minha família e tal. Porque nós temos dentro de nós uma vontade de ser nós. E ponto. A gente quer ser nós. A gente precisa pertencer. Agora, ao mesmo tempo, a gente está crescendo em egoísmo a cada dia. E sabe o que a gente criou pra resolver isso? Balada e rave. Porque o que que é uma rave? É um ajuntamento de nós com cada um buscando o seu próprio interesse. Parece que é um grupo mas é um grupo de eus buscando o seu próprio prazer. Então, qual é a chave? É sem entender, cara, você foi criado pra ser nós. Então, a chave é levantar a cabeça. A chave é colocar um adesivinho na sua câmera frontal e parar de ficar olhando pra sua cara. A chave é tirar um pouco os espelhos da sua casa. e começar a olhar pro outro. A chave é entrar num ambiente como esse aqui não preocupado. Será que vão gostar da minha blusa? Meu cabelo tá ok? Será que minha barba tá alinhada? Deixa eu olhar aqui. Não, é entrar aqui falando assim, cara, o Du tá bem? A Luísa precisa de alguma coisa? Será que o Vitor tá legal? Pô, tá precisando de alguma coisa? Quer que eu pegue uma água lá? Tal. Eu entrar no ambiente pro outro. É, a chave é a gente levantar a cabeça. porque a gente tá andando assim, ó. Olhando pra nós, olhando pra nós, olhando pra nós, preocupado com nós. Não, cara, levanta a cabeça e começa a olhar. O que eu posso contribuir pra Bragança? O que eu posso contribuir pra minha família? O que eu posso contribuir pra minha rua? O que eu posso contribuir? e você entender entender que você foi feito por Deus pra servir. Você foi feito pra servir. Gente, tudo que foi criado foi criado pra servir. Tudo que foi criado foi criado pra resolver um problema. Pra que que foi criado isso aqui? Porque eu precisava transportar água, alguém criou isso aqui pra resolver um problema. Pra que que foi criado isso aqui? Pra que que foi criado esse pote? Pra que que foi criado esse garfo? Pra que que foi criado esse microfone? Pra resolver um problema? Pra que que você foi criado? não foi pra dar problema pra resolver um problema que bom ouvir isso né Douglas eu tô tomando tantos tapos na cara hoje tantos tapos na cara até então demos sou nós pra ela sou nós pra ela o último e mais valioso até não é uma pergunta mas eu preciso colocar aqui cadê o Elvis, o nosso grupo Elvis Souza ele falou assim, meu amigo Du, sempre te disse isso lembra meu irmão, sempre leia e viva a bíblia precisamos desconstruir para construir o Elvis é demais, eu adoro o Elvis vamos lá, Lu, você buscou mais alguma aí? qual o horário? 8h48, vamos lá o pessoal tá quem? eu perdi o chat, eu não consigo chegar mais no 8h48 Tolentino? João Tolentino tá aí na sua mão? Douglas, diante da situação atual que estamos vivendo, distanciamento decretos, afastamento, sabemos que o plano de Deus é a unidade então como poderemos continuar avançando e unidade primeiro, Douglas vai João, perdão, vai passar vai passar agora, essa unidade esse sermo zoom o nós vai muito além do físico entendeu? a gente pode fazer isso por zoom eu posso ligar pro Du e falar e aí, tá bem? como é que tá as coisas? você tá precisando de alguma coisa? eu vi muita gente que passou na frente da casa passou álcool na cesta básica e deixou na porta eu não preciso entrar pra ser nós entendeu? pra saber de um sofrimento no nosso contexto a gente pode orar mas eu tô sendo nós é louco isso é louco isso então assim hoje o se distanciar é por amor não é um distanciamento quero estar longe de você é um distanciamento quero o seu bem então vai passar a gente vai voltar a abraçar a gente vai voltar a dar as mãos a gente vai voltar a aglomerar deliciosamente eu tô com saudade de gente suando do meu lado bom, né? tão bom, né? tão bom abraçar a gente só deu valor no abraço agora agora, cara eu abraço se eu acho uma ferramenta tão mágica é maravilhoso valeu ou não valeu? vamos buscar mais alguma pra criar um impasse pra criar um suspense é, vamos fazer mais Lula, dá um print aí dá um print aí pra você não perder então a gente fala quem é a pergunta tem mais alguma ou não? tem tanto aqui? cara, tem tanta pergunta como ser tão organizado como o Douglas na empresa de escópio? quem disse que o Douglas é organizado? não é nada? o Paulista é um dos meus bonitinhos arrumaram no primeiro dia aquilo eu nunca mexi pra não dar problema vamos lá é eu vou colocar mais uma aqui como formar líderes inúteis como formar líderes inúteis? é interessante, hein? tá, entre essa e a outra, hein? vamos lá então sementes da fé vamos lá então já se inscreve aí sementes da fé vai que é você se inscreve aí como formar líderes inúteis? é como a gente tem feito a gente tem passado dado pra eles a responsabilidade de repetir o que nós estamos fazendo tá então muitas vezes quando você é generoso com alguém essa pessoa vai falar assim é poxa, como é que eu posso te pagar? como é que eu posso? porque as pessoas são gratas como é que eu posso te pagar? e a nossa fala tem sido faz isso com alguém entendeu? não é me pagar naquilo que eu não preciso repete com o próximo então a gente tem desafiado a nossa galera a também se tornar um líder inútil entendeu? é como eu disse um bom pai forma um bom pai que vai fazer o que com o filho? formar um bom pai vai formar um bom pai então assim é eu preciso começar a tratar as pessoas como futuros líderes Dudo, sabe hoje nós temos mais ou menos 8 bilhões de pessoas no mundo 8 bilhões de pessoas no mundo como que a gente chegou a tanta gente? como que a gente conseguiu essa façanha como humanidade de chegar em tanta gente e eu gosto de fazer uma brincadeira sabe qual foi a estratégia da humanidade? é é chocante boneca a estratégia da humanidade pra esse crescimento absurdo se chama boneca por quê? porque quando a Luísa tinha um ano e pouquinho ela tava nas fraldas não sabia falar não sabia comer sozinha nem no banheiro sozinha sabe o que te colocou no colo dela? uma boneca com um ano e meio eu tava falando assim pra Luísa você não sabe falar você não sabe andar você não sabe comer mas você vai ser mãe imagina se o seu funcionário nos primeiros dias você não sabe nem você não sabe nem que a empresa faz direito mas você vai se tornar um líder aqui muda né? muda completamente é claro que a boneca é de plástico você não põe um bebê que a Luísa de um ano e meio vai derrubar e matar então você não dá responsabilidades pra ele que vai destruir a empresa mas você coloca uma responsabilidade pra ele o lance pra formar líderes inúteis é parar de delegar função e começar a delegar autoridade então vou usar o meu contexto da igreja não é chegar pro cara e falar assim cara você pode nos ajudar com o banheiro da igreja eu quero tá aqui o pano tá aqui o produto você vai esfregar da direita pra esquerda em forma de círculo e não sei o que eu tô delegando uma função o cara pode ser um cara gente boa ir lá e fazer e se eu falar pra ele assim cara o banheiro é seu faz esse banheiro quando alguém entrar o cara vê Deus nesse banheiro eu deleguei uma autoridade pra ele aí eu não fico com micro gerenciamento que é dizer pra pessoa você é um burro é bem isso é bem isso é bem isso você não é capaz de ter uma planilha eu preciso ficar olhando e se eu fizer o cara o líder das planilhas entendeu e aí você começa a tratar as pessoas dizendo cara você vai ser mãe e é muito louco esse negócio da Luísa porque na verdade com um ano e meio ela é mãe porque eu não sei se vocês sabem mas a menina nasce com todos os óvulos quando ela nasce ela já tem todos os óvulos ela só vai liberando um por mês e a menopausa é quando ela libera o último então todos os filhos da Luísa já estão dentro dela é só questão de tempo entendeu quais foram os dois nomes dessas duas últimas perguntas Lu? tá fácil aí? João Tolentino e Sementes da Fé eu vou fazer o seguinte os dois vão ganhar eu vou buscar outro livro com o Douglas amanhã os dois vão ganhar então tá aqui Sementes da Fé vamos dar os evangelhos para os Sementes da Fé isso que ele insistiu aqui fez a pergunta várias vezes os Sementes da Fé então o Dô ganhou e quem é a próxima? quem é a outra pessoa? o João Tolentino também vai ganhar um dos livros do Douglas que eu vou trazer buscar com ele amanhã porém eu quero já deixar claro para as pessoas também que eu não combinei isso com o Douglas isso aqui o Douglas trouxe hoje eu não combinei com ele mas amanhã no feed do nosso perfil do NapaCast a gente vai lançar uma brincadeira lá em relação ao podcast de hoje e eu vou buscar mais 10 ou 20 livros diferentes com o Douglas do NapaCast pelo NapaCast para a gente fazer uma ação lá no nosso Instagram no arroba NapaCast combinado Luísa? então a gente faz uma ação lá e eu vou de bate pronto aqui eu vou eu vou dar um livro a mais para uma pessoa porque eu achei muito legal que ela colocou aqui porque ela está participando ela já ganhou a Rayane ganhou? não ganhou? a Rayane não ganhou? Rayane Rubia Rubia ela colocou poxa deixa os evangelhos comentados para mim eu comentei todos em um caderninho eu iria amar passar limpo então Rayane e você fez a primeira pergunta então você vai ganhar também um evangelho comentado tá bom? aí eu só vou alinhar isso com a Luísa depois Luísa marca aí o print da Rayane combinado? e amanhã então se atentem no feed arroba NapaCast que a gente vai ter lá uma brincadeira um quiz lá valendo mais aí um número de livros mas tem que estar escrito no canal combinado? muito bem cara que sensacional poxa cara que feliz eu estou eu estou com uma sensação não sei uma citocina citocina ou presença de Deus presença de Deus que delícia Douglas muito bom obrigado de coração obrigado por ter se disposto obrigado por ter sido nosso comigo eu acho que acima de tudo gratidão mesmo hoje na hora do almoço eu enviei uma mensagem falando que hoje eu já estava com o dia ganho né porque quando você coloca a sua cara a tapa frente ao seu público pra falar que você participaria de um podcast não cristão pra ouvir perguntas que você não sabia pra ouvir talvez alguns questionamentos que poderia te deixar de sair a justo ou não mas você colocou a sua cara a prova pra me ajudar então gratidão mesmo foi uma grande lição de vida que eu tive hoje eu estou emocionado de ter você aqui obrigado de ter te ouvido e de realmente entender que vale a pena vale a pena continuar então obrigado poxa meu amigo obrigado de verdade pelo convite e também cara me emprestar sua plataforma pra propagar a minha mensagem mensagem que queima no meu coração de que é a boa notícia do evangelho é essa você pode parecer com Jesus você pode ser parecido com ele causar um grande impacto como ele causou então obrigado mesmo fiquei muito feliz foi muito legal muito leve maravilhoso e um abraço pra toda essa galera aí a galera do business que tava aí com a gente obrigado mesmo que show então você que assistiu compartilhe nós temos lá também os melhores trechos do Douglas provavelmente no final de semana no sábado já vai estar lá no nosso canal Napa Cortes não esqueça lá também que os melhores trechos a gente sempre publica lá siga nos ajude esse projeto precisa da sua ajuda com mais inscritos com mais seguidores pra que a gente consiga propagar mais histórias tão inspiradoras como a do Douglas então amanhã quem tá assistindo agora e quiser concorrer aí ao sorteio de mais livros do Douglas Bíblia enfim se atentem ao post que nós vamos fazer no meio da tarde pro final da tarde lá com uma brincadeirinha pra que vocês possam aí concorrer também eu vou querer também então vou ter que ir lá buscar com o Douglas tenho que comprar alguns porque eu vou querer também porque agora ele me cativou de uma forma diferente e participem compartilhem ô Fernando podemos colocar uns logins na tela de novo só pra usar agradecimentos finais agradecimento Cervejaria Bragantina Nova Casa Alves Chocolate Nicolati Café Aromas de Bragança e Printelô Leandro e Laurinha que nos ajudam aí com os nossos brindes obrigado ao Fernando ao Vitor por compartilhar esses dois me deram vários spoilers e falaram que eu tava desde o início e falaram cara você tem que trazer o Douglas tem que trazer o Douglas Luísa obrigado todo mundo que assistiu todo mundo que compartilhou assista ah e amanhã esse podcast já estará no Spotify no Deezer no iTunes Podcast e no Google só procurar lá canal NapaCast que esse podcast vai estar na íntegra lá pra que você ouça também obrigado e segunda-feira a gente se vê temos aqui como convidado na próxima segunda-feira às 19h30 ao vivo o Arley Santana comediante ator e um dos maiores ventrílocos do país ele tem um programa na cultura chamado Tá Certo com fantoche Vila Sésamo e é brilhante porque é um baita de um artista que conta histórias através do ventriloquismo com bonecos então segunda-feira ele tá aqui um baita cara também e na quarta surpresa e nas outras semanas surpresa e vamos caminhando Douglas obrigado ah fica o convite registrado Pastor Josué e Val quero os dois aqui um de cada vez quero os dois aqui fica o convite aí fica o convite que não sei onde eu tô obrigado gente até a próxima tchau tchau é nóis valeu